O documento da Secretaria Municipal de Saúde dizia que o fornecimento do almoço e jantar seria suspenso para pacientes de 13 unidades de urgência e emergência de Goiânia a partir desta quarta-feira. No Cais Novo Mundo, os pacientes receberam o almoço, mas com atraso. Muitos não conseguiram fazer a refeição. Chegou lá, sem um almoço lá e falou, não vai ter almoço para vocês não, vocês têm que comprar. Muitos compraram almoço aqui hoje. Poder ou não poder não comprou, né? Eu mesma comprei. O comunicado diz que a comida seria suspensa no Cais Vila Nova, Cais Campinas, Cais Bairro Goiá, Cais Fim Social, Cais Cândida de Moraes, Cais Jardim Guanabara, Cais Chácara do Governador, Cais Novo Mundo, Cais Parque Amendoeiras, Cais Novo Horizonte, Siams Urias Magalhães, UPA Itaipu e UPA Noroeste. Os pacientes ficaram indignados quando souberam do comunicado. Tem uns que não tem tempo de ir em casa buscar, como vai fazer, vai morrer de fome. O doente, além da medicação, é necessário alimentar bem. A circular, que foi enviada na última sexta-feira para a Superintendência de Rede de Atenção à Saúde, diz que a limitação seria por causa do fim do contrato com a empresa que oferece alimentação e que uma nova licitação estaria sendo feita. Nós temos uma outra licitação que ela está em fase final e aí os contratos possivelmente serão trocados, mas a atual licitação, ela não está vencida e o fornecimento está normal. A Secretaria de Saúde disse que está apurando quem divulgou esse comunicado dizendo que as refeições seriam suspensas e que todas as medidas estão sendo tomadas para que a alimentação seja mantida nos postos de saúde. Em momento algum houve a falta de alimentação para os pacientes, tanto a alimentação vioral, alimentação parenteral, esse fornecimento nunca foi suspenso.